Fala rapaziada, aqui é o Andrew Souza com mais um 90 minutos em 5, um pouco improvisado hoje, mas a gente tem que falar desse jogo, Corinthians 0, Atlético Goianiense 2 pela Copa do Brasil, um jogo que pareceu um replay do Brasileirão, mas um pouco pior, o time do Silvinho ao invés de melhorar com esses treinos, esses dias a mais de trabalho, foram poucos é bem verdade, e até que as mudanças dele, ao invés de melhorar, o time piorou, o que é bem preocupante, e piorou em vários sentidos, acho que a mudança dele na teoria é interessante, é legal você colocar o Arauz, você fazer um time mais solto, como muita gente pede, muita gente quer esse time mais solto, mas ficou só na teoria, o Corinthians parece não ter repertório ainda, não ter esse ensaio suficiente para jogar sem essa referência, não é aquele time do Cariri que estava no momento que você podia colocar ali que a galera se movimentava, os jogadores sabiam o que fazer, parece que a galera, os jogadores não sabem muito o que fazer com a bola, a bola cai no pé do Arauz, ele não sabe o que fazer, o Luan também não se entendeu muito bem na nova função, aí o Mosquito tenta fazer a jogada dele, o Vital também está bem sumido, então muito muito pouco, e sem essa referência o Corinthians ao invés de tentar jogar no chão com movimentação apelou demais para cruzamento, ficou um jogo muito chato e muito tranquilo, assustadoramente tranquilo para o Atlético Goianiense, no ataque o Atlético jogou um pouquinho nos primeiros minutos, tentou e fez dois gols com facilidade tremenda, muita facilidade mesmo pela esquerda ali do Corinthians, foram em menos de 10 minutos, 3 descidas com perigo ali nas costas do Piton, depois o Raul foi quem deu bobeira no meio de campo e o contra-ataque ficou fácil ali também para o Atlético fazer o gol, então foi um jogo muito tranquilo, e o Atlético Goianiense ok, muito organizado, palmas aí para o Barroca, um bom trabalho, mal chegou também, tem mais ou menos o mesmo tempo de casa que o Silvinho, mas já deu uma cara para o time, mas também não vamos transformar o Atlético Goianiense em uma seleção, o time estava bem postado, mas só, e é isso que preocupa, basta fazer o básico defensivamente para parar o Corinthians, para travar qualquer ideia do Corinthians, o Corinthians muito pobre de ideias, ok, o Silvinho tem poucos dias, mas enfim, acho que falta um pouco a leitura do jogo que incomoda, no primeiro jogo eu falei isso, você vê que o Mosquito não funciona pelo meio, no segundo tempo ele voltou com o Mosquito pela direita, mas não mexeu, deixou três volantes, por 15 minutos teve necessidade, e hoje de novo, 45 minutos de Corinthians de puro marasmo de nada, o Corinthians cruzando na área, sem repertório algum, ele volta do segundo tempo, igual, demora a mexer, mantém jogadores muito mal em campo por muito tempo, deixou o Arauz até o final, muita gente não gostou, e colocou o Leon na tela, foi trocando mal, os últimos a entrar foram o Arson e o Jô, o Jô eu entendo, entendo a revolta da torcida, entendo que está difícil mesmo defender o Jô, mas para mim está cada vez mais claro que esse Corinthians, ainda mais esse Corinthians pobre, precisa do centroavante, o chutão acontece muitas vezes, não tem ninguém para receber, o cruzamento na área está acontecendo o tempo inteiro, mesmo sem referência, então tem uma referência, o Corinthians parece que se sente perdido, e eu acho que o Luan gosta mais de ter esse 9, eu entendo que no Grêmio ele fez um bom momento ali, mas era um time bem mais ensaiado, bem melhor para entrar, para sair, com o Mancini ele vinha jogando muito bem atrás do centroavante, e aí o centroavante eu entendo que é limitado, o Cauê, o Jô, o Felipe, não temos um centroavante confiável hoje, o Corinthians não tem um centroavante confiável, mas só de estar ali a função do centroavante, segurar a zagueira, aparecer vez ou outra para fazer um pivô ali, eu acho que deixa o Luan um pouco mais solto, eu acho que o Mosquito rende um pouco mais que vai no fundo e tem alguém para incomodar na área, o próprio Vital se aproveita melhor, eu não sei se essa ideia de, ai vamos jogar sem centroavante, centroavante falso 9, que cai um pouco na moda, não sei se é o caminho para esse Corinthians limitadíssimo de hoje, limitadíssimo mesmo, ai não adianta mais, ah vamos culpar o Ramiro, vamos culpar o Camacho, vamos culpar o Gil, não sei se é momento ainda para isso, de apontar dedos individualmente, eu acho que o problema do Corinthians vai bem além disso, falta muita coisa, muita coisa mesmo, e o Silvinho vai ter trabalho, vai ter trabalho, eu entendo a falta de treino para isso, eu entendo que precisa de tempo para conhecer elenco e tal, mas a leitura do jogo está me incomodando um pouco, acho que precisa ser um pouco mais, mais, ele mesmo faz o mais ligeiro, mas não basta, vamos pressionar, o Corinthians nem sei se tem time hoje para fazer isso que ele quer fazer, jogar 5, 6 caras para cima, porque depois que passa meu amigo, depois que o Atlético Goianiense saía da pressão do Corinthians e saía muito fácil, ficava cara a cara ali 3 ou 4 jogadores adversários contra 3 ou 4 jogadores do Corinthians, um mano a mano muito perigoso que ficou muito fácil para o Atlético Goianiense, tanto que quando entra na área ali o Camacho não acompanha, o Ramiro não acompanha, o Raul Gustavo está devagar também na reação, o Gil também já não é aqueles dias todos, então não sei se é o momento disso, acho que o Silvinho vai ter que repensar um pouco, pensar um pouquinho no que ele tem que fazer, no que ele quer fazer de Corinthians e ver para os próximos jogos aí, próximos jogos agora com muita pressão, muita pressão, serão 11 jogos em 31 dias, foram dois só, então tem muito jogo pela frente e muita crítica, o Silvinho vai ter que dar uma volta por cima aí e rápido e não tem tempo para treinar, é um desafio e tanto aí, talvez tivesse feito um pouco mais simples nesses dois primeiros jogos, a pressão fosse um pouco menor, mas enfim, muito obrigado, pedi desculpas aí, acho que o áudio hoje não está muito bom, o cenário também aqui não está montado ainda, mas em breve voltaremos com tudo normal, valeu demais e até o próximo vídeo, deixe seu comentário aí o que você achou do jogo e vai Corinthians! Tchau! 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 Tchau!